O PROCON de Ribeirão vai estender o horário de atendimento que até ontem era da 1 às 2 da tarde. A partir de segunda será da 1 até as 3. O órgão foi um dos mais prejudicados pela atmosfera durante a operação Sevandija. 12 funcionários que trabalhavam no atendimento ao público foram demitidos.